e fala gurizada tudo tranquilo primeiro quero desejar um bom dia para todo mundo tá nos assistindo aí muito obrigado por assistir o vídeo muito obrigado fazer parte da nossa família do nosso canal o vídeo de hoje como sempre o primeiro vídeo do dia das nove da manhã a gente sempre fala de trade é o pessoal que não conhece trade o que quer abrir seu horizonte para aprender novas técnicas de trade se inscreve no canal aí a gente tá sempre tentando ajudar todo mundo da melhor maneira possível ser muito bem-vindo no nosso grupo do whatsapp é o link tá na descrição o primeiro link da inscrição do nosso vídeo o segundo link da inscrição pessoal é nosso parceiro do canal aqui né do curso de fifa do ls3 do leandro santos aí grande parceiro nosso aí do canal e o que falar da escola do curso de fifa dele cara é o único no brasil é você não vai achar outro no brasil tão completo onde ensina você do básico avançado no trade né passando várias dicas de três diárias é te ensinando quando você compra que hora que você vende é para todos os tipos de investimento para quem tem poucas coisas para quem tem bastante coins é realmente pessoal faço trade há muitos anos no fifa eu posso garantir para vocês aí que tô no grupo dele e eu tô sempre visualizando aquilo que está passando para o pessoal que estuda com ele realmente é um material de primeira então por planos menos de um realzinho não custa nada né você consegue aprender o trade ele vai te ensinar vai te ajudar você ficar rico dentro do fifa lembrando que se você for lá não se esquece de avisar que você veio aqui do Henrique do canal tnf tá ele vai conseguir um descontinho para vocês para lá para o vídeo então a gente vai falar de vídeo de trade aqui e hoje cara é o seguinte você tá vendo que eu tô com as cartinhas pratas aqui que eu tô vendendo pessoal mas a gente vai falar de sobre sobre outras cartas não essas que estão aqui beleza cada dia eu tento trazer um trade diferente é complicado eu uso algumas técnicas de trade não todas que existe porque são várias e várias e várias mas enfim o vídeo de hoje cara é para quem tem pouca grana e quer ganhar uma graninha agora tá o que que a gente vai fazer eu vou botar aqui bronze raro certo e a gente vai passear pelas ligas interessantes primeiro vou botar aqui a 150 e vou deixar livre não vou nem escolher uma liga específica tá qual deles que eu acho interessante comprar pessoal a gente sempre pesquisa jogadores acima de 60 de overall os bronzinho abaixo de 60 não é muito interessante tá vamos dar uma olhada se eu consigo bater o olho algum cara interessante aqui nessa primeira leva que eu tô vendo vamos ver é liga portuguesa não tem os dme e por enquanto não é muita carta então a gente vai filtrar vamos lá vamos filtrar vamos começar por qual liga de chover pode ser mexicana chinesa será vamos ver chinesa bronze raro tá tão dando 150 no lance nele vamos ver comparar o preço para ver quanto que ele tá valendo ó 400 moedas não vale muito mas se você pagar 150 no lance nesse jogador aqui você já consegue ganhar uma graninha tá lembrando pessoal que isso é para quem tem poucas coins então o lucro vai ser menor com certeza não tem como ser um lucro gigantesco tá aqui tem uma 350 não tá valendo muito não me desespero eu pago 150 também tá esse aqui já tá complicado tá barato demais então você tenta comprar zagueiros defensores que normalmente custa um pouquinho mais ó 400 moedas você vai lá e paga 150 e se você vê que no caso eu tô percebendo que a liga toda como um todo tá muito barato os jogadores é porque o pessoal não tá fazendo muito é dme dessa liga então deixa um pouquinho de lado né e vamos uma liga diferente vamos procurar uma outra liga a gente tem aqui a liga da holanda vamos dar uma olhada nos bronzezinhos raro da holanda quando tá valendo a final já estão pagando 150 tá 800 do final então você pode pagar 200 moedas 200 pessoal é o máximo que eu indico a pagar em qualquer bronze ó mais um vale 600 pago 200 certo você vai tentar ganhar todos no lance o gulet olha o gulet aí rapaz 600 500 moedinhas dá para pagar 200 eu eu ó 150 beleza ó espanhol melhor ainda nacionalidade diferente forte o cara vale 750 então vou pagar quanto 150 moedas eu vi que essa liga tá mais tranquilo vou ficar sem medo vou pagar 150 nas cartas com exceção de atacantes tá então defensores meio campista vale a pena atacante eu não considero que vale muito a pena então eu paguei mais um 150 certo ok mais uma liga holanda méxico tem também a liga do méxico para fazer dme vamos procurar os nossos defensores ó aqui 400 moedas acende o alerta tá muito barato ó vamos ver esse aqui já daria para pagar umas 150 200 no máximo certo com treiras 500 e 450 tá valendo você vai pagar 150 vende a 450 já um bom lucro tá é Gutierrez vou pagar 150 e esse aqui também sem olhar tá sem medo porque eu sei que essas ligas são muito boas para trade agora pessoal a gente vai fazer um filtro diferente a gente vai pegar um prata comum né e a gente vai dar lance nele certo primeira coisa que eu vou fazer é ver quanto que tá porque cada videogame tem um preço diferente cada plataforma eu vou ver quanto que tá valendo o prata mais barato da liga mexicana certo vamos ver ó tem prata por menos quatrocentos tem tem bastante cara tem uma liga que significa que essa liga pessoal não tá fazendo tanto é dme da liga tá ó 300 moedinhas é muito barato mas o que que dá para fazer aqui cara tenta priorizar os jogadores que são velozes tá mexicano com velocidade vamos ver se a gente acha algum e um overall 70 ou mais porque aí a chance dele valer uma grana boa o goleiro por exemplo você pode pagar 150 olha quanto tá valendo isso aqui ó 600 moedas tá porque ele é 70 de overall ó vou pagar 150 no loronha também e ele tá valendo quanto 700 moedas achamos uma trade aqui ó eu não sabia acabei achando ó 200 moedas nesse dá para pagar então jogadores com 70 de overall ou mais na liga do méxico você pode pagar 150 alguns você pode até pagar 200 é só questão de você comparar o preço e ver se vale 200 ou não tá ó ruiz vão ver 450 tá barato eu pago 150 no máximo então cara a ideia é essa você varrer as ligas que tem os demês e tentar fazer uma grana holanda holanda tá até um objetivo no swaps ó você que todo mundo tá dando 150 tenta pegar os mais rápidos e paga 200 acima de overall 200 moedinha e é assim pessoal que você vai fazer fazer uma grana hoje você pega essas cartinhas aí depois de comprado e você vai estar no mercado de transferência tá a ganhar primeiro aqui que é o ral né bronzezinho ral vamos ver quanto ele tá valendo e passou uma hora eu não vende o que que eu faço não entre pânico cara calma você vai lá ver se ele baixou o preço e baixa um pouquinho preço você não pode deixar chegar muito próximo daquilo que você pagou para você perder dinheiro né tá chega uma hora Ah mas tem mais barato do que eu paguei não não importa eles tá um pouquinho mais caro até de sair ou alguns já ganharam no preço e outros eu tenho que esperar um um tempão para chegar lá no horário de expirar aqui o lance que eu dei que é 19 minutos o que que você faz faz isso em todas as ligas que tem você pode fazer nas ligas fortes também quer ver ó é uma liga interessante para se fazer a liga da França liga boa né e vamos ver quanto é que tá custando mais barato ó tá até mais caro ó 600 não tem 700 não tem ó olha aí e o mais barato é 800 que se tá assim que que você pode fazer ó você pode tentar snaipar uma cartinha por menos tá agora tá um pouco difícil ó mas aqui não porque nesse caso ele não vai valer muito mais do que isso aí não bom então tem que tentar pegar por 600 500 moedas e você já pode lançar direto por 800 ou você pode tentar fazer ó não tá dando para snaipar não tem problema você pode tentar no lance ganhar vamos ver quanto é que tá o ponto de corte ó esse cara que interessante posso pagar 400 na verdade em todos esse você poderia pagar 400 né mas não vai esquecer de olhar na plataforma de vocês pessoal quantos caras estão valendo que aqui no Xbox no play pode ser diferente entendeu e aí e assim por diante galera vídeo de hoje vai ficando por aqui qualquer dúvida você já sabe tá aí os comentários você sempre muito bem-vindo nosso grupo do WhatsApp já sabe onde é que tá o link tamo junto não esquece do like para ajudar a gente e até o próximo vídeo valeu